Por onde eu posso começar? Desde o último vídeo, muita coisa se passou, e eu levaria algum tempo pra conseguir explicar direito tudo pra vocês, mas eu vou tentar resumir. Primeiramente, a gente foi pego de surpresa com um wipe, ou seja, tudo foi apagado, bases, loots, literalmente tudo, nós queríamos que começar do zero mais uma vez. E conversando com o Westbeck, um dos líderes da facção Cerberus, grande aliado de nós, nos disse que sua base não seria mais em Sitnik, e sim em Geraldton, e que seríamos mais do que bem-vindos a usar seu antigo local da base, a Casa do Piano em Sitnik. O que seria ótimo pra gente, porque a Casa do Piano é uma das melhores construções pra gente poder fazer uma base. Até aí ok, começamos a procurar os itens de construção de base, até que um dia, o João logou em Sitnik, sozinho, e disse que um carro havia parado lá, e que havia seis pessoas com armobens brancos, juteando nossa cidade. Então eu resolvi entrar pra ajudar ele. E foi aí que tudo começou. Bom, na minha vista não tem ninguém na cidade. Tem, tem sim, o carro tá lá ainda, parado. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Falando de desgraçada. Falando de desgraçada. Flel. Oi. O cara desceram aí. Eu sei, eu tô aqui. Mas você... Você viu eles? Vi. Tem cinco, velho. Como é que cinco vieram lá? Ah, foi assim ó, eu vi o que aconteceu, eles. Eles estavam em 4, o motorista mais 3, que é o que cabe no carro. Aí o motorista deixou 3 e voltou pra trás pra buscar mais gente. Entendeu. Será que eles vão querer fazer base aqui? Então, fiquei na dúvida também, mano. Qual que é o sentido deles ir tudo pra colim pra grabim? Pra grabim não. Stinnick. Ah, dei play, vai. Eu que lute pra não morrer. Tô vendo, tô vendo. Eles tão lá na rua, lá na frente. Bom, se eu morrer vai ser bom pra ver se os caras são... ... ... ... É, então. Eles tão bem armados, velho. Fiquei com o seio da bosta. Tão bem armados? Tão. Tem um cara do lado aqui. Já me achou, já. Hello? Hello? Pois é. Novos amigos. Matando um cara que não tinha nem arma na mão e tava tentando se comunicar com eles. E o pior de tudo é que aparentemente eles estavam querendo criar uma base em Stinnick. Mas assim, lembra deles. Ainda vai ter história pela frente. O João, apesar de tomar muito tiro deles, conseguiu fugir. E ele disse que claramente, pelo menos três deles estavam usando armadentes brancos. Isso era tudo que a gente sabia desses caras. Isso era tudo que a gente sabia desses caras. Fechou. Agora, continuando. No último vídeo, eu fiz um chamado pra recrutamento pro nosso corpo. E até esse momento eu não tava levando muita fé, não. Bom, até essa hora aí, pelo menos. E aí, pelo menos. E nessa hora, eu percebi que o nosso clutch tinha conseguido alguns reforços valiosos. E conversando com os novos membros, eu descobri que Bunning havia passado por algumas traições na sua viagem de Stinnick. E olha só como o mundo é pequeno. Você fala português, espanhol? Não, eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Bom, pelo menos a justiça tinha sido feita esse dia. Então, eu e o meu novo grupo começamos a procurar pelo restante dos itens de construção. Pra poder fazer a base. E adivinha, a gente encontrou. E aí, eu sou. E aí, eu recebo um pouco pra beludo. E aí, eu sou. É, pra um dia que começou comigo sendo morto, quando eu tentava conversar com um estranho e terminar com novos membros pro clã e uma nova base prontinha, eu diria que a gente ainda ficou com um salto positivo. Mas eu não esqueci o que aconteceu, e eu sabia que eu andei a encontrar aquele clã e usar meu pai em branco. Eu só não esperava que ia ser tão rápido assim. Eles estão aqui, velho, eles estão aqui. Nessa hora, várias coisas passaram na minha cabeça. Primeiro, como eu tinha logado na mesma hora que eu havia morrido um dia antes, eu tinha quase certeza que esse era um cara do clã dorme bem de branco. E o meu medo seria ter vários como da outra vez, e bom, eu tava sozinho nessa hora. Outra coisa que passava na minha cabeça, seria que se eu realmente fosse pra cima e matasse eles, eles saberiam que seriam a gente. E a base deles com certeza é perto da nossa, que acabaria gerando uma guerra com esse Tink. Mas bom, eu não podia perdoar o que esse cara tinha feito. Vai ser agora ou nunca. 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 Se inscreva no canal. Se eles matarem um dos nossos, a gente mata dois dos deles. Enfim, a guerra já iria começar de qualquer jeito. Então a gente deveria se preparar pra isso. Eu, João e a Rafa descemos pra Suarog, passando em todas as bases militares do caminho, tentando levar o máximo de armamento pra base. E na missão futura seria raidar esses caras. Enquanto isso, Demon, Leo e Peter ficaram nos arredores da base pra proteger, lutear por pregos e se possível encontrar o lugar da base desses caras aí. Eu tinha zumbi aqui, ver se ele se dropa a bala. Você já subiu em todos os lugarzinhos que você sabe? Já. Você que tá correndo em volta da antena? Eu não tô correndo em volta da antena. Você tá na antena? Tô. Eu não, não, eu não tô, não. Tô longe. Eu tô... Eu tô aqui na parte de baixo ainda. Opa, tem gente aqui, então. Tô chegando perto. Vou chegar perto. Largaram o zumbi, foi você? Não. Tem gente. Tô do lado de fora da antena agora. Tem muita gente lá, muita gente. Tem muita gente? Larga a mão, vamos bater em recuado. Jesus amado, eu pulei o muro na frente deles. Eles não viram, eles não viram. Não viram? Não viram. Onde eles estavam? Eles estão naquele galpão de três portas grandonas, de olhinho. Não são, não é muito grande não, são dois. Tem um de preto, é uma mina de vermelho e um cara de preto. Onde você tá? Tô no observatório do lado da antena. Eu tô... Tá, eu tô chegando aí pelas suas costas. Mas só eu aqui, ó, na sua esquerda. Você tá vendo os dois lá? Não, eu nem eu, mas azeio. Eles estão no negócio. Tem um zumbi aqui. Tô aqui na sua esquerda, você tá me vendo, né? Tô. Vem cá, vem cá. Eles estão ali, ó, nesse galpão ali, ó. De três portas ali, de olhinho. São dois só, então? Dois. Se eu tiver visão, eu posso atirar? Por mim, pode. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.